Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony e esse é o seu canal Top é Rocha Estamos chegando para mais uma série da edição Evolução Vocal E a voz da semana é o cantor Pablo, a voz romântica Então roda essa evolução aí Boa noite gente, o prazer é bem maior que a vantagem, tá certo? Meu amigo Pablo, chega mais É um prazer, asas livres pra vocês, valeu? E essa música vai especialmente pra toda galera que sabe e canta Vem tirar do peito esse medo de pedir perdão Quando eu fico em seus braços Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Quase morro de ciúmes Asas livres Boca macia, te quero de novo Me abraça, me beija, me beija gostoso Quero me acabar no seu braço, me gozo Amor de bicho no cio A verdade de você vai me matar Diz que não ligo pro seu sentimento E aí Baby, baby, baby Sofro, sou e choro A culpada desse amor se acabar Você é quem destruiu a minha vida Não me toca, não fala mais nada Eu aposto que sim Você fez a escolha Meu coração não vai ser prego Na parede Pra você ser uma tele Se você gostou desse vídeo Deixe seu comentário A sua curtida Compartilhou com os amigos Se inscreve no nosso canal E ativa o lembrete Pra não perder as notificações Valeu? Até a próxima Fui!